E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HCP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje estamos de volta aqui no nosso guia de armas Borderlands 2 para a gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam no nível Overpower Level 8, que é o nível de dificuldade máximo de Borderlands 2 Hoje eu vou trazer para vocês aqui a Bunny, que é um lança-foguetes da T-Dior Bonitão aqui, você está vendo que tem até um coelho aqui, isso aqui é uma referência, a própria Taentina Que é uma das armas que são meio que inspiradas nela, possui referência com relação a ela, esse coelho branco aqui Bom, ela pode vir em todos os elementos, eu escolhi o elemento fogo, que essa área é cheia de inimigo, é vulnerável a fogo O efeito especial dela é o seguinte, o primeiro tiro é tranquilo, mas o reload dela, olha como é que é Ela sai pulando, feito doido, cuidado que esse negócio pode bater em você, sai explodindo Ela... eita, quase batendo Pois é, claro que tinha que ser uma coisa... como é que se disse? Com a cara da Taentina isso aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu não vou utilizar Badass Hank, as habilidades são essas, são iguais Para todos os testes, se você quiser dar um saque, dá um pause no vídeo, não tem nada de especial A habilidade especial, na realidade aqui é só Ward, para reduzir o delay do meu escudo Eu estou utilizando uma Logas Gun junto com o escudo The Shame, para recuperar as munições do lança-foguete Uma Grognozer e uma Herald, para o caso de algo que dá errado Estou utilizando uma granada do tipo Slag Transfusão Estou utilizando Bone of the Ancient, para aumentar um pouquinho o dano da Bunny E estou utilizando o Legendary Siren Classic Mod Vamos lá, vamos fazer o teste, ver se esse negócio funciona ou não funciona no nível Overpower Level 8 Primeiro lugar, começar com esse cara aqui, ver se eu consigo acertar Opa, um tiro, já foi Está lindo, gostei do dano dela Deixa eu ver aqui, está vendo a galera agora Vamos ver aqui O tiro principal Parece que é razoavelmente capaz de matar os inimigos Também não tão capaz assim, né? Deixa eu ver aqui Vamos ver, esse Reload aqui é uma bagunça danada Fica os com levação Beleza, os inimigos mais fracos conseguiu matar Sem muita dificuldade, mas também lança-foguetes, né mano? Se lança-foguetes tiver dificuldade em matar um mosquitinho desse aqui Melhor desistir da vida Deixa eu ver aqui, eu quero fazer o teste na verdade É do Reload, porque as armas da Tidior Toda vez que você faz o Reload Deixa eu ver se esse aqui consegue Se eu consigo matar ele sem Ou sem o É, eu não gostei disso não Não estou conseguindo tirar o escudo desse infeliz Com essa arma aqui Vamos ver aqui o seguinte Pronto, tem aquele cara ali que é mais forte O Galat Spider-Hunter Vamos fazer aqui Ver o que acontece com O Reload É, parece que o dan da arma Ele não Não interessa muito Pro 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 Reload Ah, agora eu me matei, rapaz Tudo bem, vamos Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu consigo Jogar Bom, como ele está no alto Ah, bateu e não conseguiu matar ele Bom, agora ficou um pouco melhor Vamos ver se a gente consegue matar aquele Loot Goliath Que esse cara ele é muito forte Bom, ele é tão forte que o O Phase Lock da Maya Não tem efeito sobre ele Bom, agora está lindo porque ele está Ah Bom, agora eu me matei de novo Deixa eu ver se eu consigo matar alguém aqui Pronto, beleza Mas eu preciso agora da Grognozzle É, matar esse cara vai ser difícil Ele está vindo atrás de mim Com fé em Deus Bom, ele está me perseguindo esse cara Vocês estão vendo que Está muito difícil matar Esse cara com esse Lança Foguete Bom, conseguiu Depois de 10 vezes Conseguiu Mas não estou sentindo fêmeas nessa arma não Eu não estou sentindo que ela tem Todo esse poder de ataque não Deixa eu ver E ela pode lhe matar ainda O pior de tudo é isso Bom, inimigo mais fraco Tudo bem Você consegue se virar Mas inimigo mais forte A gente já dá para ver que A gente vai ter a dor de cabeça Bom, esse cara é resistente a fogo Vou passar batido Mas, bom Não me pareceu que a arma consegue Ter um efeito satisfatório Sobre inimigos mais fortes E o reload dela Ele não é muito eficiente Porque ele fica pulando O reload da Tidior É bom porque você Consegue concentrar Tudo em um único inimigo Então a arma Não estou sentindo ela muito eficiente Para um Lança Foguete Isso é muito ruim Deixa eu ver aqui Se eu consigo Beleza Chegamos aqui no Ultimate BDS Vamos fazer o teste aqui Ver se ela consegue Matar ele em um Phase Lock Não, vai ser Mais do que um Phase Lock Infelizmente Um pouco mais do que um Phase Lock Bom, acho que temos o Deixa eu já fazer o reload aqui Temos o segundo BDS Não me parece Matéria de Bom, na verdade eu morri Por causa da Da própria Bunny Que ficou pulando E foi parar em cima de mim É, não Definitivamente Não passou no teste Essa arma É uma arma de zoeira É uma arma legal É uma arma divertida De utilizar Mas não é eficiente O dano é baixo Nós vimos que Tem armas Muitas outras armas Que conseguem causar Um dano muito mais eficiente Você precisa de uns Dois reloads Dois reloads não De uns dois Phase Locks Para conseguir matar Ultimate BDS E ainda por cima Essa arma pode matar você Porque ela fica pulando Em cima de você Então assim É uma arma engraçada É uma arma para usar de zoeira Mas não é uma arma eficiente Então é isso aí galera Esse foi o teste Qualquer coisa Pode perguntar aí Tudo de bom Aquele abraço Tchau Daqui a pouco eu volto Com mais teste Bordelais dois Fui